E rapaz, ó, ó o Diego ali, ó, ó o lagão aqui noitado, olha que da hora Gil, aí Gil, ó, que da hora Gil, olha, olha só, olha que legal Olha só, olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha esses raios de luz Olha só, tá hora, hein, represa, mano Ó, gago, cê não tem lago aqui, cê, ó Nunca apaga Nunca apaga Suavidade, meu chão Olha, olha os barquinhos aí, ó Isso é pescado, tem peixe, olha os pessoal lá Andando lá do negócio Olha, que louco, ó Todo mundo aqui, as cadeirinhas Olha lá, chaves Outro mundo Uhul E aí, beleza? E aí, Gleirinha, deixa eu falar, esse vídeo que vocês viram aí, eu vou até agradecer rapaziada aí, ó, que tá no vídeo aí, Diego Bocão, Yuri e o Alex, Alex Gago, valeu? Tá, Gleirinha? Bacana, o beijo, né? Deixa o like aí, deixa o comentário de vocês aí, valeu? Estamos de novo, um forte abraço aí, tudo de bom Tchau 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 Tchau